pergunta, você acredita que compensa investir na Dogcoin, ou Dogecoin, não sei exatamente como você. Não, gente, não. E se ela tem um futuro promissor? Não, gente, isso é papo de Elon Musk, mas a Elon Musk tá endoidando. Tipo, a Dogecoin, ela foi uma piada criada no mercado de cripto, né? Ela é uma criptomeda que ela é uma piada. Então, não me lembram em ela. A recomendação tá, ela quer ver, ela pode subir, porque o Elon Musk tá brincando tanto com ela, que ela vai poder subir tipo, mil por cento e a galera vai vir e vai falar, nossa, você falou pra não comprar. Cara, é um mercado imprevisível. Você também pode comprar ela pra zero, porque ela não tem fundamento diferente do Bitcoin, né? Então, eu não compraria. Se você quer comprar, cara, compra... Pelo meme, compraria? Pelo meme, pela zoeira, talvez, mas no caso eu não compro na minha carteira e não tenho interesse também. Tipo, eu sei que alguém me pergunta, eu falo, cara, sai disso. Ah, mas ela tá valorizando. Claro, o Elon Musk tá tweetando ela a cada dois dias, então, tipo, não tem muito o que fazer. Ah, mas eu quero ganhar dinheiro. Pô, dá pra ganhar dinheiro de outras maneiras. Você vai tentar realmente arriscar dessa forma? Então, tipo, eu recomendo pra galera não cair nessa daí. E, Isaac, quando você diz que ela não tem fundamento, você diz que ela não é escassa? O que você quer dizer? Eu falo fundamentos de rede, de tecnologia. Não é nem questão de escassa, porque tem várias criptomoedas que não são escassas, tá? Então, tipo, não é a questão da escassez que traz um fundamento. Mas, de todo geral, a comunidade em torno dela, desenvolvedores, vai, que mais? Time por trás. Ela realmente foi criada pra ser uma piada, né? Aquela é o cachorrinho, né? Do meme lá. É um meme. Ela é um meme. Ela é um meme vivo, né? No caso, a No Muscle tá brincando com ela. E ele pode, né? Ele tem voz. Ele é o cara mais rico do mundo. É um meme vivo e perigoso. Ele tem alguns bilhões pra brincar com ela também, né? Exatamente. E ele tem alguns bilhões pra brincar com ela também.